Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo do meu canal, tudo bem com vocês? Meninas, bem vindas a mais um vídeo do meu canal Olá pessoal, sejam bem vindas a mais um vídeo do meu canal Hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo pra minha linda Regiane, do canal Regiane Baena Que ela tá fazendo um sorteio, 500 inscritos que ela teve, agora ela tá com mais Basicamente eu estou concorrendo e eu vou gravar um vídeo falando sobre sonhos Qual é o meu maior sonho? Então do ano que passa eu acho que eu tenho um sonho novo Nunca conquisto o que eu quero, mas mudo Mas ultimamente eu tô tendo um sonho assim, que eu acho que pode se tornar real Só que, não sei explicar Vai demorar um pouco pra eu realizar esse sonho São vários sonhos na verdade Primeiro, que meu canal cresça, muito Porque eu amo o que eu faço Independente do que as pessoas acham, do que as pessoas julgam, do que as pessoas falam Eu não preciso da opinião de ninguém Eu simplesmente ligo a câmera e faço o que eu gosto E se a pessoa não gosta, ela não precisa assistir Então, que meu canal cresça, ele já tá crescendo cada vez mais Tipo, muito mesmo, muito assim, feliz O segundo sonho é... é em eventos Gente, não sonho em eventos, conheço a Estelar Lá de Mãe Cães A Bia também, a Bianca Andrade do Boca Rosa A Evelyn Renata Castilho, gente, ela é um amor, gente Meu terceiro sonho é morar fora do Brasil Eu não tenho muita certeza desse sonho Mas eu sei que eu quero pelo menos umas viagens muito longas fora do Brasil Não tenho o que explicar, eu simplesmente quero Independente de onde for Mas eu quero principalmente ir em Las Vegas, Nova York, Califórnia, Havaí E abrir um negócio, um próprio negócio Meu quarto sonho, agora eu vou dar um tipo saco, gente Conhecer a Rejane Porque ela não foi a primeira amizade que eu fiz no YouTube Eu fiz amizade uma semana antes Com uma blogueira Linda, por sinal, boa noite Logo depois, quando eu comecei, sei lá, acho que eu tinha 100, 200 inscritos, não lembro Eu conheci a Rejane e ela meio que me amou sem a primeira vista, sabe? Aí tipo, grudou assim, ó, não soltou mais Aí a gente virou uma amiga Sim, a gente virou amiga E olha que eu não sou de ter amiga, gente, eu odeio Eu odeio ter amiga, né? É que assim, eu não sou uma pessoa muito sociável com mulher, então Se eu me dei bem com você, querida, pode ter certeza que você é um monte de gente boa Porque se a pessoa for um pouquinho de gente boa, já não gosto Aí eu queria parabenizar essa lenda Que você merece cada vez mais 500 É 500, é 1.000, é 1.500, é 2.000, de 500, 500 assim Você merece 500 mil, 500 milhões Acho que 500 milhões não dá, né? E a gente vai viajar junto ainda Amor, a gente vai Eu vou cortar todas as partes retardadas Porque eu não sei o que eu vou assistir Então, amor, que você está assistindo Para saber do meu vídeo Clique em share que é o vídeo Clique em se inscrever no meu canal Porque eu quero ganhar batom E eu quero batom da Jana Makeup, tá? Beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau